Olá amigos, estou aqui mais o Ronaldo, vamos andar a comboio, olha para mim Ronaldo, estamos aqui na estação, vamos apanhar o comboio aqui na Marinha, e vai o Livânio mais o Ronaldo pequenino, vamos a São Martinho do Porto, que ele nunca andou de comboio, e eu já não ando há muitos anos, já andei três vezes, mas era quando andava na escola, foi há muitos anos, pronto, aqui a estação está fechada, já passou um comboio, perguntei, e o bilhete, compra-se no comboio, e o amigo, já faço outro comboio, lustre a estetar e atua-se no comboio, anda Ronaldo, arrua a máscara e me trata do comboio, chau amigo, já faço outro video, sim, não é louco, não é louco...